Super Fantástico Amigo O que mais? Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse barão Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse barão Vamos lá, amiguinhos! Todo mundo manda pra gente! Vamos doar bem ao do patatinho! Super Fantástico Amigo Super Fantástico Amigo Super Fantástico Amigo As músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente De cantar que faz a gente viver a emoção